Música Eu lembro de muito bom Tu anda nesse navio negreiro Tu anda, eu trabalhava com escravo Tu anda nesse navio negreiro Eu escrevo a capoeira para o meu corpo Com o meu sorriso, com a minha música Tocando no mirimbal Música Tocando no mirimbal Tocando no mirimbal Tocando no mirimbal Ancola... Tocando no mirimbal Tocando no mirimbal Angola, Angola 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 Angola, 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 Angola Angola, 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 Angola